Quando chego a fim de falar Ela dorme em frente à TV E se esquece das pragas que ela me jurou E depois de se benzer me diz até amanhã E nem percebe mais a soledão Outro dia acorda de bem Tem os olhos molhados do céu Acredita no sonho que o sol brilhou E na força do avião E nunca vê o mal Monotonia desse ideal E nunca vê o mal Mas prepara um belo jantar Tira a blusa, me faz um sinal O vestido azul do noivado está enterrado no baú E o vento da paixão Já vem sofrer no coração E nunca vê o mal 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 Legenda por Sônia Ruberti